Ela não vai mais calar a minha voz Ela não vai mais sopar meu livre-arbítrio E nós sempre vamos defender E a gente ser um pouco levado E a gente ser um pouco levado Ela não vai mais calar a minha voz Ela não vai mais calar o seu erro É a hora da revolta, as crianças começam Cantando sem porquê, vivando pra chocar É a hora da revolta, até as pessoas correr E agora não tem volta, só revolta É a hora da revolta, as crianças começam Cantando sem porquê, vivando pra chocar É a hora da revolta, até as pessoas correr E agora não tem volta, só revolta A gente cria a conclusão Levanta a regla pra lutar no batalhão Não aparece alguém dizer não Mas vamos ter um giz na mão Pra desenhar sua ação Não tem mais volta, só revolta Eu sou eletro como eu quiser E quem diz que é errado é que é Eu sou L, U, B, F, E Porque nós somos levados Ela manda fita no lugar Mas a gente se unir pra outra Não há nada que ela possa fazer É você, mãe, que é o pro bique Deixa que pode fazer o que quer Mas agora é a hora da L, T, O, L, T, A Andar sem porquê, primar pra chocar É só L, E, T, O, L, T, A É a hora da revolta É a hora da revolta Nos crianças começam Cantando sem porquê E mando pra chocar É a hora da revolta Se for R$ e Dormia É a hora da revolta ediyor Até vou Então las crianças geçam Hn Israel É a hora da revolta 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 A CIDADE NO BRASIL